Foi no fim de tarde, ainda me lembro No mês de setembro, quando aconteceu Eu olhei para ela, ela olhou para mim E foi mesmo assim que o nosso amor nasceu Depois nos casamos, para sempre se unimos Mas o destino assim escreveu E todos os sonhos que eu tinha sonhado Em pouco tempo foi desmoronado Quando ela partiu e me disse adeus Chega a primavera e as flores se abrindo Se abriu também o meu coração Mas infelizmente a minha alegria Durou poucos dias e hoje é só solidão Ela era tão jovem, tão cheia de vida A minha querida quando foi embora Eu fiquei sozinho sofrendo no mundo É muito profundo o que eu sinto agora Todo ano eu vou no mesmo lugar Para encontrar o meu grande amor Mas infelizmente eu não vejo o meu bem Porque ela foi embora pro além Foi morar no céu com nosso Senhor Chega a primavera e as flores se abrindo Se abriu também o meu coração Mas infelizmente a minha alegria Durou poucos dias e hoje é só solidão Chega a primavera e as flores se abrindo Se abriu também o meu coração Mas infelizmente a minha alegria Durou poucos dias e hoje é só solidão